Nossa turma é muito legal Mas o que é isso? Deixe-me ver Um Um Dois Três Quatro Oh Quatro Lados iguais E quatro ângulos Também Um quadrado Agora você já sabe Um quadrado É assim Um quadrado Eu vou levar na minha casa Um quadrado Lobo Muitos lobos Alcateia Que esporte é esse? Ciclismo Ciclismo Um quadrado